E a Pastoral do Povo de Rua de Teresina conquista prêmio nacional com um projeto que vai oferecer atendimento especializado de saúde para moradores de rua. A partir do próximo ano, a instituição vai contar com 100 mil reais para executar o trabalho. Fabiana e Manu são moradoras de rua. Elas contam que já sofreram preconceito ao procurar atendimento em unidades de saúde. Não queriam atender, aí foram logo passando para os outros, o pessoal lá de dentro do hospital, bora botar máscara, botar máscara, botar máscara, rejeitando a gente por causa da rua. Quando eu cheguei, ela perguntou assim, esse aqui também são moradores de rua. Aí pegaram e não atenderam a gente, não fizeram a pista da gente e mandaram a gente embora. Nós não estamos bem recebidos quando a gente entra assim numa farmácia, porque os pessoas ficam com o olho grande na gente. As amigas são atendidas pela Pastoral do Povo de Rua, instituição que atende diariamente uma média de 40 pessoas, oferecendo três refeições, cursos de capacitação, atendimento médico, psicológico e jurídico, além de orientação religiosa e celebração de missa. A rua não é um lugar digno para a pessoa estar, então a gente está nessa tentativa de aumentar o número de locais para eles poderem ficar. Estamos com um sonho, um plano futuro de conseguir um abrigo para a Pastoral do Povo da Rua, onde eles possam dormir, ficar abrigado, ter um local para ficar. A partir do próximo ano, a Pastoral vai poder oferecer atendimento mais especializado para os moradores de rua. Eles ganharam uma premiação nacional que apoia instituições comprometidas com causas sociais. Após uma seleção com mais de 2 mil projetos, a iniciativa Saúde e Vida da Pastoral ficou entre os 50 selecionados e vai passar a receber 100 mil reais para a implantação do projeto. A gente vai contratar dentistas, médicos, até mais psicólogos, para que possam atender aqui na casa da Pastoral de Rua, já que eles não têm um bom acolhimento, receptividade nos postos de saúde. A novidade é muito bem recebida pela Fabiana, Manu e tantos outros moradores de rua que passarão a ter uma atenção maior nos cuidados com a saúde. Legenda Adriana Zanotto